Música Olá você minha querida e minha querida Como é? Estranhou? Só minha querida e minha querida? Ah, hoje é dia 8 de maio de 2011, dia das mães E nós estamos aqui nos congratulando a todas as mamães da região do Cariri E deste mundo abençoado Que você possa estar recebendo as bênçãos de Deus, mamãe querida Eu quero também dedicar esse programa a minha mãe, irmã Nita Também aqui todas as mamães dos nossos queridos companheiros aqui da produção Tem a tia Maza, que é a mãe do Pedro Júnior Tem a irmã Neide Tá, olha só a irmã Neide, a mamãe aqui do Evangelista Vitor E a mãe Elda Muito bem, a mamãe aqui do Jadson, tá bom? E que Deus possa estar abençoando todos vocês Também tem a mamãe do Ricardinho Daqui a pouquinho ele mesmo vai dedicar Um beijo bem grande e carinhoso no coração da mamãe do Ricardinho, tá bom? E todas as mamães, a irmã Socorro Dentre todas, tá bom? A minha querida sogra A minha mamãe, mamãe duas vezes aí É Paulinha Cristina Mamãe dos meus queridos filhos É a Evelyn Sara E o Emmanuel Cristo Como todas as mamães aqui de todo o Brasil, tá bom? O programa começando neste momento E você é o nosso convidado Está aqui acompanhando a programação Domingo passado você viu aí O nosso programa Teve aí um pouco de reprises, tá certo? Mas teve um quadro especial Estou falando do quadro Operação 9-0 Que brevemente vai ser um programa exclusivo Eu creio que é o primeiro do Estado de Ceará Com a visão policial feita por policiais Você não pode perder E desde já você é empresa no segmento aí de segurança Entre em contato com a gente E venha ser parceiro aqui dessa grande produção Que estará estreando brevemente Aqui nessa telinha da TV Verde Vale E você meu amado, minha amada Quero lembrar você que o mês que vem está chegando Dia 18 de junho Tem festa para glorificar o Rei Jesus Estou falando aí da grande noite de louvor e adoração Com Bruna Carla É aquela mesmo Do advogado fiel Do fenômeno Olha, vai ser uma benção E você está sendo o nosso convidado especial A estar mandando um e-mail para a gente aí Tá bom? Não sei mais carta não Manda um e-mail Está de bom tamanho E você vai estar sendo torteado aí Quem sabe você vai estar com a gente Com toda a produção do Conexão Lá no camarote do Conexão Glorificando o Rei Jesus Então manda o seu e-mail Seu nome completo Endereço, telefone Dizendo Eu quero participar do camarote do Conexão E diga aquela frase que ninguém conhece A benção é grande É isso mesmo Tá bom? Você vai estar com a gente lá 18 de junho Na Plausos Casa de Shows Aqui em Juazeiro do Norte Mas você também pode estar ligado Nosso programa também à noite Na Rádio Tempo FM E é uma benção Olha só Vamos já pedir a Deus Quem sabe o programa vai ser diário Se Deus preparar aí Não está dando mais conta Tantos pedidos musicais Que a gente está recebendo Todos os domingos É o Major Vito aí O Evangelista Vito Pedro Júnior Jadson O Ricardinho está vendo aí Como é Tá certo? O programa está mais interativo Nós estamos batendo papo Lá na Diante de todos vocês Lá nos nossos estúdios E você vai estar sempre compartilhando Manda sua música Manda o seu recado Para quem você quiser Sugestão também Entre em contato com a gente E você abençoado Entrando www.conexãogospe.pro.br Você ouve o programa da Rádio Tempo Ao vivo Tá certo? Através do nosso rádio oficial E também interage com a gente Tá bom? www.conexãogospe.pro.br Olha só Também essa semana Eu creio Ontem Teve sorteio da primeira mamãe Tá? Do supermercado Nogueira Que recebeu Uma TV lindíssima De 32 polegadas Em LCD E no próximo domingo Nós vamos estar trazendo Trazendo a imagem aqui E a emoção Desta mãe Que com certeza Recebeu esse prêmio E foi felicidade Para a casa toda Tá bom? Programa que vem Você não pode perder Tem muita novidade Para você Vamos começar com música? Tem música para você Curta só esse clipe aí Conte a Deus Conte a Deus Conte a Deus Fala para teu irmão Conte a Deus Fala para ele Fala para ele Conte a Deus Conte a Deus Conte a Deus Tudo estava bem Mas de repente O dia mal chegou Veio com a sensação Que o mundo inteiro Desabou Por cima de mim Esmagando tudo Senhor Quando a gente sofre Coração Quer ombro pra chorar E a alma seca Necessita de alguém Pra regar Alguém pra contar O que estou sentindo Conte a Deus Conte agora Teu problema Deus Ele vai te abençoar Conte agora Teu problema Deus Ele vai mover O céu e o mar Conte a Deus Conte a Deus Conte pro bom Deus Apesar de toda essa dor A Bíblia diz Tu és mais que vencedor Perdido tu não sabes Pra onde ir Olhe para dentro Cristo está aí Ele está contigo Abra o coração Derrame Tudo Dos pés Do Senhor Ele quer ouvir A sua voz De mim Mostrando o lugar Da dor Conte agora Tudo Conte tudo Conte agora Teu problema Deus Ele vai te abençoar Conte agora Teu problema Deus Ele vai mover O céu e o mar Conte agora Teu problema Deus Ele vai te abençoar Conte agora Teu problema Deus Ele vai mover O céu e o mar Eu vou contar Deus Eu preciso De uma vitória Conte agora Deus Deus Manda Esta dor Embora Deus Eu preciso De uma solução Estende a tua mão Muda a minha história Deus Eu preciso De uma vitória Conte a Deus Conte a Deus Ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Conte agora Teu problema Deus Ele vai mover O céu e o mar Ele vai te abençoar Conte agora Conte agora Meu problema Deus Ele vai mover O céu e o mar Amém 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 Sete da noite, ingressos com preços especiais para caravanas. Pontos de vendas em Juazeiro, Crato, Barbalha e Iguatú. Informações, oitenta e oito zero nove dezoito quatro meia. Realização, Toxa Empreendimentos Gospel. Promoção, Conexão Gospel. Rádio Tempo FM e TV Verde Vale. Verdadeiro justo pra sempre fiel. Inclua novos itens na sua lista do supermercado. Conforto, segurança, os melhores produtos, mais comodidade e economia. Tudo isso você encontra no mais novo supermercado do Cariri. Supermercado Nogueira. Com estacionamento próprio, loja ampla e climatizada. As melhores marcas de produtos e um atendimento personalizado para você ter sempre o melhor. Supermercado Nogueira. Cada vez mais perto para você ter sempre o melhor. Compra premiada com sorte. É um sistema de venda de carros e motos através de sorteio, onde os participantes contemplados não pagam mais as prestações restantes. Com isso, a consorte vem ganhando credibilidade em toda a região. E mais, nos dias de sorteio, os participantes concorrem a prêmios extras. Venha você também fazer parte de nosso grupo de ganhadores que realizaram o sono de mudar de vida. Compra premiada com sorte, sonhando alto e conquistando o impossível. Juazeiro, Avenida Castelo Branco, 1312, próximo à Avenida Hilton Gomes. Fone 3511-9775. Juazeiro Importados. Toda linha de produtos a partir de um real. Na hora de comprar barato, a dona de casa não pensa duas vezes. Vai até a Juazeiro Importados. Utilidades do lar. Louças, brinquedos, produtos infantis. Os melhores produtos com os menores preços. Vendas no atacado e varejo. Rua São Pedro 1019, no centro da cidade. Fone 3512-3942. O Colégio O Autêntico traz o que há de melhor em conceito de educação de qualidade para os seus filhos. Oferecendo séries do Infantil 2 ao nono ano e primeiro ano do ensino médio. Natação, balé, teatro e futebol. Temos uma visão focada a promover a formação do educando. Oferecendo meios e vivências necessárias para o desenvolvimento de um ser livre, responsável e atuante na sociedade. Através de um ambiente motivador arejado e com ampla estrutura. Colégio O Autêntico. Educação e compromisso. Avenida Humberto Bezerra 1003, no bairro Novo Juazeiro. Fone 3572-0909. Livraria Sassa, uma grande variedade em produtos evangélicos. Livros, bíblias, CDs, DVDs e artigos para presentes. Além de uma locadora para toda a família com musicais, estudos, pregações e documentários. Livraria Sassa, a nossa missão é você. Rua São Pedro 1222, no centro. Fone 3511-6948.